Poema, o nome da gente, de Pedro Bandeira Por que é que eu me chamo isso e não me chamo aquilo? Por que é que o jacaré não se chama crocodilo? Eu não gosto do meu nome, não foi eu quem escolheu Eu não sei por que se metem com um nome que é só meu O neném que vai nascer vai chamar como padrinho Vai chamar como vovô Mas ninguém vai perguntar o que penso, coitadinho Foi meu pai que decidiu que meu nome fosse aquele Isso só seria justo se eu escolhesse o nome dele Quando eu tiver um filho, não vou pôr nome nenhum Quando ele for bem grande, que ele procure um